Aqui que está falando é o deputado Toninho do PT. Nós estamos apoiando o Luiz Assunção em Campina Grande, junto com o meu amigo Falavinha, vice-prefeito. Tenho certeza que o PT, junto nessa coligação, vai dar oportunidade para mim fazer um bom trabalho em apoio à administração do nosso amigo Luiz Assunção. Luiz Assunção é um político técnico, ele é meio parecido com o deputado Toninho. Eu fui oito anos prefeito da Fazenda Rio Grande, fiz um trabalho onde a prefeitura executou muitas obras, como agora está acontecendo em Campina Grande. Um homem que conhece, sabe administrar o município, são mais de 40 milhões de recursos federais que estão sendo aplicados hoje em Campina Grande. Isso tudo em função da parceria que o Luiz Assunção, do PSB, o partido que apoia o governo da Dilma. E esse apoio lá em Brasília faz com que aqui no Paraná, em Campina Grande, o Brasil, Campina Grande do Sul, está cada vez crescendo mais. Esse apoio vai continuar. Nós temos certeza que vamos poder ajudar bastante. A Glaise é minha amiga, uma companheira do PT, que sempre está apoiando os bons projetos que chegam em Brasília. Para você continuar com essa parceria entre Campina Grande do Sul e Brasília, é importante a eleição do Luiz Assunção. Essa parceria vai continuar trazendo para Campina Grande os projetos do governo federal. Por isso, se você votar 40 dia 7 de outubro, você vai estar dando continuidade às grandes obras que estão acontecendo hoje em Campina Grande. Por isso, eu peço a você, essa corrente, essa corrente importante do povo de Campina Grande vai tornar a eleição do Luiz Assunção vitoriosa. E aí, pode ter certeza que eu estarei junto com o Luiz Assunção, junto com o Falavinha, trabalhando para Campina Grande do Sul.